Don't you know, bump it up, you've got to bump it up Don't you know, bump it up Don't you know, bump it up Ih, o caraval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Ih, o caraval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Ih, o caraval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Don't you know, bump it up, you've got to bump it up Ih, o caraval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Ih, o caraval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Ih, o caraval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Ih, o caraval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Ih, o caraval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Ih, o caraval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar